Música Ora boas pessoal estamos então de volta para mais um belo episódio de Remember Me Desta vez é o episódio número 7 Vamos então ver o que é que vai sair daqui hoje Se bem se lembram tínhamos então roubado as memórias a Madame E destruir aqui uns bosszitos e vamos ver para onde é que vamos agora Labastille abrir Isto é o que é Ela é me mochosa Ora lembrança cá está Ora Sargento Vaughn e Milen Milen tinha ajuda fora de fora Eu quero Labastille isolado da rede Eu fiz isso há 10 minutos atrás Só me lembranças que não são as lembranças A madame A governadora de Labastille Você tem que sair daqui disso? A reputação de Labastille foi enganada pelo descanso Sim, madame E me enviaria a Olga Sadova em uma linha segura Eu tenho um trabalho Agora Esta malandra que contratou a Olga Olga Sadova Aquela maluca que nos primeiros episódios nos atacou E tivemos de lixar a memória Deve de ser C'est la vie Ui E agora madame Com esta é que me lixaste Esquerda à direita Seja o que Deus quiser A única pessoa que permite jogar com lembranças aqui É eu Bem Está-se sincronizado A espera de ter o mesmo sítio Está-se mesmo a ver Mais uma lembrança Ui O que é que se passou aqui? Então madame Uou 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 Até tu queres ver que agora tenho de lutar contra Ai Tu queres ver que agora luto contra lembranças? Eu sou simples e chato Eu luto contra tudo Ora então Desbloquear Siga para bingo Está feito Vamos lá então Ui Ui Como que eu vou fazer isto meus amigos? Eu agora bati lembranças pá É loucura Ui 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 Tô a ver, tou Ui 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 Uma senh31 Ui 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 Previdou-me was Ui Ui Seguimos Insec染 Estou aqui para voltar à minha memória. Tudo está aqui. Você só precisa olhar. Os seus pequenos jogos não me assustam, madame. Em tempo, pequena. Em tempo. A madame está-me a atrofiar com a minha memória. Está-se mesmo a ver. Mas claro. Não sou só eu. Agora é a minha vez. É a vez dela, não é? Isto cai ou não? Cai sim senhora. Jesus. Como é que eu vou fazer isto? Como é que eu vou? Como é que eu hei de fazer isto? Bem, vamos lá ver então o que é que temos para aqui. Eu deduzo se seja um pulinho. E vamos nós. Opa! Não custa nada. Memory. Trauma. Esta gaja, pá. Bem, vamos lá ver. Uou! Eu não estou a gostar da brincadeira. Uou! 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 O que vou fazer isto? Um. Um jogo especial para você. O que valha tenha? Uma dama diz que tem uma lição especial para nós. Nesta hora, você deveria ficar sempre. Ah! Patético, little runt! Tome-me mal a morangos! A resistência me ameaça, meu dama! A resistência me ameaça, meu dama! Eu não tenho mais tempo longe de mim. Tome-me mal a morangos! Tome-me mal a morangos! Sempre para encher sorrisos! Bimba! Vá! Próximo! Esta vez... Primeiro, vamos acelerar aqui o passo. E vamos começar a fembra-los só com toque. Porque assim aqui é giro. Ui! Estou sem tome! Toma lá! Então, não metes mais? O que é a tua espera? O que é a tua espera? Eu acho que tenho de se lembrar a gaja. Se não é esta da-me precisa para mandar gajos. Cheira-me a isso! Ui! Deve de ser mais ou menos assim, deve? Se não estou-me só a divertir a bater nas caramelos. A tua resistência me ameaça, meu dama! A gaja gosta de mandar-me... Tipo, gajos para cima de mim. Mas eu... É uma... Bomba lógica. Tem lógica. Tem lógica, é uma bomba. E agora vou-me pirar daqui antes que elas podem ir. Bem... Ui! E agora vais lá na tromba. Uma... Uma velhota! Uma velhota! Ah! 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 Cagajos! Cagajos de dar de gioco. Never exist. Não tô a perceber nada disto. Mas temgo que começar a afirmar neste video. Encontre o seu desejo de me adorá-lo. Você não pode lidar com isso, pode? Enche o short a isso assim. Pau! Eu me divirto! Eu gosto de defiambrar! Oh! Bem, vamos fazer outro. Outro Sansan, pode ser este. Não, isto não. Não me parece bem. Será este? Haha! Agora sim! Oh! Uma velhota! Estás a levar na trompe! Hahahaha! Certo disso! Você não pode me derrotar! Ela diz que eu não consigo derrotá-la. Está farta e cheguei de brincadeira. Não me cheira. Corra, meu filho! Corra! Certo! Eu não estou a perceber nada disso. Uou, 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 uou! Uou, 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 uou! Está muito amarado! Não estou a perceber nada, velhote... Bem-vindos de volta. Eu te esqueci. Não lute o seu desejo de me adorar. Não lute o seu desejo de eu adorá-la. Você vai me derrubar tão facilmente. Não, eu não estou tão bom. Vem-me para bombar neles. A madame está um bocadinho boa. Está lixando a madame. Com uma guarda. Você não pode lidar com isso, pode? Bem-vindos de volta. Você não pode lidar com isso, pode? Bem-vindos de volta. Eu te esqueci. E já estás. Dois chances no abuche. Venha em ela. Sempre para a fim andar na madame. Tengo de esperar outra vez mais de 60 e tal segundos. Não lute o seu desejo de me adorar. 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 O que é que eu tenho de esperar? Não lute o seu desejo de me adorar. Não lute o seu desejo de me adorar. Eu já lembro. Já não me lembro melhor. Tem de ser assim. Tenho de ir ao laboratório. E não tenho nenhum. Então vá. Vamos ver. Deixa essa perrada. Deixa essa energia. Este. Enganei. Substituir, ok. E como é que eu faço este? Nem sei. Se calhar vou me dar cá para cima, para socos. Parece-me que sim. Parece-me bem assim. Oi, 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 oi. Não, não vou usar. Apesar é, agora dá mais rápido. Isto é um gajo que está sempre para aprender, pessoal. Agora, cadê-se ele que eu dou? Baixa-me mais rapidamente o Countdown para usar o Dosh Sansan. Estão. Onde é que eles estão? Ah, está bem. É isso? Não pode lidar com isso. Assim cada vez que o Mane no soco agora, baixo o Countdown. Ou, 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 ou. O que é que está ali? Um velhote? Baixa o Countdown e ao mesmo tempo... ... que recupera a energia. Isto aí é a Laga. Oh, uma velhota! Oh, um labuche. Como tu gostas. Andas de lado. Hahaha! Bem-vindo de volta. Eu te esqueci. Eu tenho que usar Dorshensen. Eu percebi, velho. Não, eu não sei. Bem-vindo de volta. Não abra o seu desejo de me ameaçar. Eu estou lançado para lhe dar uma de cura de Sansan. E a madame nem sequer ameita. Será que tenho de me mandar Dorshens em vez de porrada? Não, eu não sou tão fácil. Não, eu não sou tão fácil. Não, eu não sou tão fácil. Bem-vindo de volta. Eu me esqueci. Bem-vindo de volta. Eu me esqueci. Dorshensen. Dorshensen. Ah, não dá. Ah sim. Cacilo que eu levei. Será que fiz bem? Ou... Bem, ao menos ela já chegou ao meio. Vem para mim. 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 Pessoal! Está mesmo a ir a madame! Agora esta resumo também! Pô! Que ação nós temos neste episódio! Já posso fazer o Dodge Shansen! Lá para cima, lá para cima! Pessoal! Você não aprendeu nada no seu tempo longe de mim! Não! Espetáculo a Matrix Style! Falhei! Não se pode ter tudo! Há que tentar novamente! Bem, a madame já está mais calminha! Ui! Agora tem de ser mesmo o Dodge Shansen! Ui! Então o que se passa? Agora sim! Dodge Shansen é isso! Pimba! Ela cai! Ah! Que era aquela? Sufa! Para mim! Mais um grande erro! Pode ser! Temos que... Esta vez! Bem, vou meter aqui então... Bomba Lógica! Aqui... No meio destes carameles! Vou-me tirar aqui do meio! Você não é nada em seu tempo longe de mim! São mais que as mães! Isto é muito dificil pessoal, muito dificil mesmo. Tenho que cobrar mais energia, porque senão... Não dou pouco. RUPEI! Isto é tudo por tudo. Tudo por tudo pessoal. Eu estou a levar... Um tapeste de um talado. E a gaja, qual delas é que é? Prova não separada. Ah, era que te dava aqui ao pé de mim. Isto é muito dificil mesmo. Vamos fazer então assim. Onde é que a Maria anda? Onde é que andas Maria? Estás ali? Esta vez... Deve ficar sempre. Vamos fazer então... Assim... Dos Sensen. Acho que a Maria vão cair. E agora... Assim... Assim... A gaja. A gaja cai. Da. A gaja. A gaja... A gaja. A gaja. A gaja. Eu me adoro. Uou... É mesmo assim, pois é tudo... Oh homem, fé em deus! São quatro aqui, mais aqueles caramelos que nos amandam de tiros de longe. Ah! Eu tenho que estar sempre a pular e a saltar. A correr e a saltar. Vá, vamos então fazer um Sansan. Vai por toda. A Femre aqui, a Madame. Uou... Não fiz um. Agora sim. E cheira-me que vai ser aquela. Não é esta. Não é esta. Ah, o gajo diz para estragar o truque da Madame com os Sansans. Já percebi, velhote. Já percebi. Não está explicado. Agora sim. Estava a utilizar mal. Horizon. Eu se calhar vou usar, mas é... O Sansan da bomba. Que cheira-me... Que é bem melhor. O Sansan da bomba, é isso mesmo. Não deixa? Ah, isto eu tenho ferruja, desculpem. Este sim. Bomba lógica. Solta! Solta! Aita, mas não é. O dessino da bomba não resulta. Ha, ha, só com muita sorte. Temos mais Stensens, é o que interessa. Eu acho que temos mesmo o Doge Stensens, vamos adiante. Eu já estou mesmo quase quase na poder usá-lo. Deixa-me só meter aqui um pouco de energia. E agora é assim, vamos fazer ainda assim. Você aprende nada no seu tempo, espera-me. Esses gachos não largam, é muito difícil quando eles não se largam. E agora sim. Deixa-lá a gacha vir. Agora sim, Doge Stensensens. Bimba, é esta. Você não pode me fazer! Como darei-te me fazer! Eu tenho visto! Será que é desta? Toma, madame! E vem, agora um ponto de pé para a carola! E foi! Oh não! Muito à Matrix! Estamos a cair! Wow! Tu viste que tinha de movimentar-me ali no ar! Isto é mesmo muito difícil pessoal! Estas são pintadas! Vamos continuar então, o Fightanz! Wow! 11 segundos para o Sensen. Estou pronto para ele, o meu pc! Estes caramelo Estes caramelo Até mais E agora? O que é que eu te vou fazer, madame? Toma ponta-bico pelas costades! Isso só só memória! E é meu! A escola está fora, senhora madame. Acabou a escolinha, madame, diz ela. Spammer de força! Ora, vamos controlar então... Madame está fora. Use a sua força spammer para deslocar os servidores de confinamento de memória. Uma ova serenita e tal, e não sei quantos. Tem a ver como é que eu faço isto, velhote? Pronto, vamos então... Oi, cá está! Está, está a penro! Queres vai isto para onde? Ela para onde tu quiseres, pá! Já estou indo naquela! ... ... ... ... ... ... ... ... Estre Herz Bem... ... ... Para onde é que eu lhe viste, velhote? Ah, cá está. Lá em cima. Parece-me bem. Vamos meter então aqui agora. Ok. Prova superada. Protocolos de confinamento de memórias desengaged. Syncing backup com o Média de Origen. Brutalíssimo pessoal. Vemos o reset. O que é isso? Célio em célio, de mentes vandalizadas. Cada vez recebendo as memórias que foram roubadas. Rebirth. Espetáculo. Estamos no bom caminho. Adorando, as suas mentes acreditam para angústia. Ficando a sua liberdade novos encontros com uma necessidade imediata de ação. Respetáculo. Ou é que estamos a contar o que é que se está a passar. Finalmente, long-buried convictions, fortes mais por sua captividade, crescem pelo tumulto e reforçam sua humanidade. Nada pode parar nossos camaradas. As pessoas que tentam a revoltar-se contra o sistema. Onde estão as minhas memórias? Eu não sinto nada. Não sinto nada. Se há uma coisa que funciona aqui, são os seus equipamentos. O seu turno está chegando. Vamos! Edge! Edge! Isto é apenas um restaurante parcial. Há ainda ruas. Eu posso sentir-lhes. Espírito-lhes. Não é toda a imagem. Isso é muito ruim. A madame poderia ter transferido suas memórias em outro lugar. A madame provavelmente transferiu o resto das memórias em outro lugar. Oh, Deus! O meu crenço! Eu me lembro! Eu o matou! Ela está a celebrar um bocadinho. Senhor, a cerimônia vai começar brevemente. Eu sei, eu sei! Onde é que será que estão o resto das nossas memórias? Onde é que será que estão o resto das nossas memórias? Alexia? Não conseguiu conectar. Por favor, deixe uma mensagem. Alexia, me chamem! A Casa de Paris vai estar assistindo. Eu não tenho reparado. você não pode me deixar assim. Eu preciso de você lá. Mensagem recrutada. Selfish, b****! Será que vamos entrar assim derrumpantes? Ou vamos deixar o Cuscar? Oh, não! Tchau, tchau memória! Vamos entrar na memória deste paspalho! O que é isto? O que é isto? Memória do Forland? Quatro dias atrás. E com a entrada na memória do Forland, vou então fazer já despedir-vos do pessoal. Olha, vamos então ver um novo episódio de Remember Me para a semana. Será então o episódio número 8. Espero que tenham gostado deste episódio. Deixo os vossos comentários, sugestões, críticas, dicas, o que quiserem. Para a semana, às 8 da noite, ao domingo, temos aqui então um novo episódio do Remember Me. Quem não se registou ainda no canal, registro. É gratuito. Não custa nada. Até para a semana, pessoal. Fui! Fui! Fui!